E aí 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 e minha nossa senhora eu acertei e aí e aí e baixa gravidade nossa cara que loucura na cryo linha nossa ai não sei se você já vai então segunda-feira à faculdade é isso mesmo eu não posso né tá feliz comê isso acabou terrar acabou Oi, pg. Oi, Lucas. Tá feliz? Ai. Tem bastante. Tem bastante amigo lá? Não, nenhum. Ah, teus amigos tão em Mafra, né? Um negro de Mafra, né? Aqueles de verdade. Retardado. Lucas, mas cê tá carente, hein, cara? Tá aqui no pico do cenoura, cara? Cara, ele é um MES, né? Tem que bajular o cara, né, mano? É, tô vendo que cê tá querendo bajular. Cê tá trocando as palavras. Ô, bota força nesse troço, hein, cara? Eu só bati muito forte uma hora ali. Foi pra dentro da casinha, né? Mas é pra dentro da casinha? Não, mas foi pra dentro, eu digo, tipo, pra fora ali, pro cima do teto. Ué, cara? É que cê bateu muito forte e... Foi muito... Porra, demora pra parecer amirinho? Ai, caralho, que demora, mano. Vai, Lucas. Aham, e olha porque que demora tanto pra... Ah, que saco. Ô, William, você que faz... Agora mexe no... 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 Uhum. Pc, é um bom treino? Ih, ó. Meu Deus... Caralho, vai... Ó, ali ó. De novo, ó. Cala a boca. Vamos entrar no portal. Ó, mas é bem feito ou não? Claro que é. Você acha que eu já escolhi mapa ruim por acaso? Já. Não. Já. Tá. Ruins é os PC que não roda o mapa. Uhum. Nossa senhora. Ai, esqueci que dá pra pular. Ui. Nossa, é muito difícil, velho. Nossa. Nossa, isso é impossível. Nossa, você passou? Passei. Nem sou doendo. Sou piloto de nave, né, meu irmão? Caralho, você é muito largo, velho. É isso que você é. Nada a ver. Habilidade. Nossa, você passei pela história. Nossa. Acabou. Aqui acabou. Aí, fudeu. Porra, mas... Nossa. Porra, tá muito refeito esse mapa aí, cara. Que porra é essa? Eu sei o que eu escolhi. Ele não tá crashando que nem os outros. Quer dizer, crashando não. Ai. Peraí, agora deu boa. Fui falar bem boa. Ah, olha. Tem um boss, ó. É lá. Tem que ver o boss. É o zoom. Nossa. Mano, é muito difícil daqui, cara. Condor. Vamos criar uma franquia de mercado e chamar Sendor. Pra nós ter um... Acho que dá boa. Tô tomando o culo, cara. Esse boss é meio difícil que qualquer um do Dark Souls, velho. Eu não sei se não. Você vai deixar ele pela mal assim do Dark Souls, ou não? Eu não falei mal? Uma coisa ser boa ou outra não tem que ser necessariamente ruim. Nossa, do nada. Eu não estava no espaço, eu não estava num... o multiverso lá do se esqueceu da descrição que eu dei cara muito ou vários mundos o multiverso lá do E aí tá caralho olha linguiçinha assando né ou falar para vocês nunca pegam nunca peça um cachorro-quento do Alberts cara e eu falei cachorro-quento é o lanche mais sem graça que tem a sua senhora cara não é certo E aí é a gente é Charles Brown não é que é impossível essa questão de opinião o merda do seu merda ele é um merda Cara, teu apelido, qual que é teu apelido? Não tenho apelido Exatamente Preciso, só que eu não tenho amigos pra dar apelido Olha Caralho Fazia que isso daqui não era o melhor mapa que você jogou O que você tá pensando, cara? Óbvio que é Achei que dava pra controlar Ah, o que que era pra fazer? Corridinha não tem, porra Só reclamo, né, Lucas? Como é que pode? Ai, cara, tinha que ter corridinha Tem que ter um loop? Ah, tem ali na frente Carmo, ele com o objetivo agora é tu humilhar nesse mapa Que isso, cara? Você tá muito tirãozinho Nossa senhora Ué Você vai jogar terraria, Luciano? Que? Você vai jogar terraria? Sei Quê? Não sei É pro outro lado? Ah, tá Eu joguei muito forte hoje, mas daí ela fez isso Vai dar desculpas, Lucas Tô falando só, pão Aí, deu bom agora Você só me lembra aquele jogo lá que eu era bandido e você era o policial Ah, o Yacht Caralho, você era um bosta Nossa, impressionante Cara, até nos coisas O Diego quer ser o mocinho ali, né? Quer ser o bem Quer ser o quê, cara? Você é um traidorzinho de merda Tá vendo? Porra O que que tem que fazer? Sei lá, cara Eu tô no easter egg do The Office aqui por algum motivo Você com certeza vai ficar perdido aqui Ah, tem um buraco ali, ó Porra Meu Deus Tá lá na sombra, cara Eu não vi Isso aqui é impossível saber Vai quebrar o vidro Vai quebrar o vidro Quebrou o vidro Vortex Games Então vale Frente ou atrás, cara Agora eu não tô entendendo Meu Deus Eu tô ficando Aí fodeu, mano E aí, eu não consegui enxergar Não Isso aqui ali, ó Seria bom Costurar aquelas delas Ah, não é Pedir pra aqui É Aquela que rasgou no futebol Eu te mostrei Pedir pra você já Deu, né? Tá ali dentro Tô caindo ainda Meu Deus Nossa Que loucura Eu acho que tá bugado, cara Não, acabou Beleza, eu caí aí Pra mim não tinha ido Tá de sacanagem Estamos indo para o For Fireground Hills Lá, ó Nossa Não do lado Pessoa O jeito que o cara fala Que é a mãe dele Meu Deus Talvez ele não é uma pessoa Agora Eu vou entrar nesse aqui Que parece bem louco Não é Só tem isso Pra entrar Ah, lá atrás Tem um outro Passando Mentira Tem É que é um palhaço Deve parar Se segue Isso Não é Agora Estamos na mente Doentio Do Coringa William, pergunta de filme de super-herói Que tem pra assistir pro palestrano Ele gosta bastante Normal ficar quicando aqui, William Eu não quiquei nada, cara Filho de uma puta Calma, Lucas Que isso, cara Não, o bagulho Ficou me trollendo Puta Labirinto Velho Labirintine Nossa Que ruim que me deu Esse negócio Foi o que ela disse Cara Eu odeio labirintos Velho Toda a força Da minha alma Pessoal Coloca na tua campanha Lá um labirinto Pro Diego passar Vai tomar no cu, Lucas Vou colocar Carola Que inferno, velho Ai, 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 ai Ai Olha Ali, ó Tem um buraquinho Ali, ó Não é isso Eu já entrei Será que você entrou? Isso é um merda, né, cara? Seu pai Que isso Que isso, rapazinho Ué Você quicou lá, mano Nossa senhora Ai, que vertigem Fazia que você não quis entrar num canulo desse, cara O que tá acontecendo? A bolinha vai e vem O que que tá acontecendo com a bolinha? Puta, fui no ruivo, velho Fui no azorzinho Nossa Aqui acabou muito, né? Tem um buraco lá Seu merda Eu sei que eu tava na frente Nossa, fiquei num ângulo horrível por causa de você Pouco ainda Meu Deus, cara Se fosse pra acertar nesse negócio Não posso nunca Cola a boca Isso, ó Caralho, a cabeça é ruim, hein? Caralho, olha o ângulo que eu estou aqui, ó Por causa de você Ai, ixi Ai O cara, ele é muito diferente, né, velho Nossa, foi em outro, velho Pô, meu, era mais fácil Que isso daí Você tá fudido Vai, vai Você não é o bom? Ué, do que que você tá falando? Nem falei que eu sou bom, porra Ah, sou eu Ah, sou eu? Caralho Ô, velho Ô, cara Gastei três tacada pra acertar no menos três Seu danão é worth, cara Agora cheguei no final Vamos ver se você é o bom mesmo Eu não sou bom, porra Eu não sou bom, porra Quero ver nessa daí Vamos ver se o céu pica mesmo Olha que cagão Em vez de no três Orgonhoso isso daí Eu não quero desafio Até no um Porque eu Depois tentou duas vezes, né Palhação Quer dizer que você não gosta do desafio O que que você acha do Everson Zoya, então? Ah, eu gosto do jeito que ele fala Eu ouviu ele falando desafio? Não lembro Uma frase icônica dele Calma, mas o que que ele anda fazendo? O que ele anda fazendo da vida, será? Tem cara de que acompanha algum youtuber, velho? Tem Não Os únicos youtubers que eu acompanho é o Leo e o Miguel Não Pô, não tem como eu dar um preview na... Na estrelha sonora do CES Tem? Entra no CES, chegou o Stash Lá tem todas Pô, essa montanha-russa é meio perigosa, né Tá faltando os espaços, né Essa é a ideia, cara Não pode Não sei se você já tentou se erradicar alguma vez Porque você não gosta do Charlie Brown, né Então... Eu andei de skate Nossa Senhora As vezes nem é sobre andar de skate, cara É sobre deixar o skate andar em você Mandei um... Mandei um vídeo do... Do... Do Charlie Brown, se eu diria pra você Não mandou não Mandei um... Se perdeu então, cara Tem que dar uma vasculhada depois Ai, caralho, essas portas aí é foda, hein Assombração? Nossa, assombração, Lucas Assombração, não te pegou? Ai Pegou Pegou? Nossa Tá tanto escuro, vou ligar a luz Ai Assombração não te pegou? Pegou Eu acho Se for na mesma que eu tô pensando Ó o Beholder Sabia que tinha Beholder, cara Beholder, cara Qualquer olhão é Beholder agora Ah Nossa, tem uma aranha, Diego? Você tá fudido? Não tenho... Aranhas de jogos não me incomodam Não Se elas forem realistas Eu já terminei já me jogando Pô, o que que faz aqui nas suas correntes? Eu não entendi Ah, você tá conseguindo voar, mano? O que que faz aqui, Lucas? Pula aí Não tinha visto Cara, esse daí era uma pista que ficava andando Daí... Como assim, cara? Não tem que entrar aqui? Não Nossa Senhora Que medo dessa aranha Oh, meu Deus Você viu, né? Que ele ficou com medo Agora os daquele jogo merda lá de jardim Me dava medo, cara As aranhas eram muito realistas O cara foi ali que eu descobri que existia a aranha lobo Que é aquela aranha de jardim Não sabia que era o nome dela Caralho, olha aqui Você tá vendo? Olha o Mario lá atrás Conhece o Mario? Só o João Queijo Como é você atrás da arma rádio? Ué? Caralho Que audácia Você conseguiu? Ah, sei lá, mano Eu tô no... 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 É, mas como é que vai lá? No grandão? Só tem que atacar no grandão, porra Mas não vai Vai A bolinha vai sim Não vai No cinza Imbecil Imbecil Caralho O brusco e tal Não tem nada a ver Eu tô tomando guard Caralho Virou o Mario Card lá, mano Puta que pariu Mario Card Você vai vir É, faz o Mario Card lá da Air Quiz Que card, cara Mario Card, cara Não é Mario Card o nome do jogo? Você tá falando Card Card Exatamente Mas vai que tem um joguinho de cartinho do Mario Vai tomando pro Lucas Qual que eu tô fazendo sua favorita pra usar no Lucas Azul? Tá, isso aqui eu já não sei o que que é Ah, não consigo passar daqui, você consegue? Eu tô numa missão que tá explodindo tudo aqui Pô, aparentemente eu sou incapaz, velho Oh, tinha que ter uma missão do trem lá do... 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 Do GTA Sabendo Becada, não é você que é hater do GTA? Ah, mas... Eu falei que eu não jogaria de novo Então você é hater? Não Claro que é Não Só porque eu não jogaria de novo Nossa, queimei Que? Que que foi o... Ah, aí pulei antes Tá, agora eu não sei mais onde que eu tô Meu Deus, olha, tiro e foguete e bomba Ah Que referência que é essa Pô, cara, esse mapa é muito difícil, velho Como é que você tá conseguindo passar tão de boa? Porque eu sou um óbvio idoso Tá cheitando, né Lucas? Que cheitando? Caralho, até você, velho Ah, eu não consigo, é simplesmente impossível pra mim Só... Só acreditar em seu coração Se eu não tiver um Se eu não tiver um Ai, complicou Mas não se preocupe, até o homem de lata tinha coração Ele teve contrabandear um... Cara, eu não consigo passar Eu não consigo Você passou do primeiro essas explosões aqui? Não Quantas vezes que você tentou? Eu tentei... Acho que duas Meu Deus Ai, cacete Sem sacanagem, eu simplesmente não consigo Boa, tem um aqui que é mais difícil, cara Uns quadrados Dadinho de seis aqui flutuando Tá no vale do céu? Não Eu sei Não sei Tem um olho na minha frente Caralho, o cara vai matar o boss antes que eu, velho Que tristeza Ai Ele derrubou um pau em cima de mim Eu acho que não era assim que era pra você matar ele, Lucas Contar uma stone Você já passou pela floresta encantado? Ahhhh Eu acho que sim Cara, eu sou muito ruim nesse jogo, velho Ele tá soltando um raio laser, explodindo tudo Ai Ai, era pra passar nessa janelinha Cloubucos Parece um drag Cara, como que você passou isso daqui, cara? Me espalha Ó, aquele que é tudo verde? É Esse aí, foi difícil, eu morri bastante Mas tem que entrar nos verdes Não, eu... tipo... Como assim nos verdes? Eu passei por dentro dos quadradinhos, mas foi difícil Não tem como, cara Que bom Saúde Vai Ai Filho da puta Peraí, eles não estão acabando já essa porra O que é? É que o Lucas titou aqui no negócio pra passar e eu tô me fodendo Mentiroso tem que for play você matou? matou como? ele é um monte de baguinha pra você passar um monte de fase pra você ficar pulando impossível como que eu não entendi que você usou não usa esse tipo de coisa impossível é, esse aí é a parte final se não me engano não é a parte final eu acho que depois dessa que é a parte final tem a janelinha pra você pular tem a janelinha olha, dá pra passar pelo olho isso aqui acho que é a parte final perdi o controle minha bola não quer me envolver aí é que eu te sinto fazia que esse não é o melhor mapa que você jogou muito bom, cara, gostei mesmo viu, viu? esse vai merecer meu joinha olha aí, você é no buraco olha aí, você é no seu não sei ué não, é que tipo uma aventura, tá ligado? e assistiu no bar? não, não vi ainda, quero assistir é muito bom é muito bom, cara filme bom isso aí, Eric porra, eu perdi pro Lucas eu sou um piloto ótimo você é um cheaterzinho ótimo que cheater, cara não uso cheater foi tudo habilidade foi tudo habilidade você vai ver minha maestria você acredita que o meu negócio bugou e não quer fechar o golpite? não, eu também não, eu também tem vírus essa merda, hein? fechou, fechou, fechou sorrindo e eu pensei morrer eu não tô escutando nada no discord que isso, velho? você é uma merda que isso, cara? que isso? as caras são uns pau no culo Lucas, alguma melhora essa linguagem? não quem que é, Lucas? quem que é? quem que é ela amanhã tem que pedir pro meu chefe pra mim poder buscar o meu terno, cara mandei pra lavanderia 70 pila pra lavar um porra de um terno que que você não lava? porque tem que ser lavada seco, né? ué? não sei como que lava seco você não sabe fazer isso? hum meu deus, cara eu vou gravar mais de você cadê o cara com servidor aberto, hein, mano? olha, tava invisível você viu, né, Lucas? e tava a questão aberta, cara aham e já abriu o insta assim, cortou te conheço, Luciano te conheço, né, de hoje e lógico que aqui aparecendo hum 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 um rio negro deixei a janela aberta é foda na boca Vamos zerar a Terraria hoje. Por isso antes, você já ouviu falar da lenda do Homem das Cárceres. E você? Você é idiota, cara. O cara não responde e fala aí você, cara. O Alessandro aprendeu a falar uma frase nova e tá usando agora. Essa é a terceira vez que você usou essa noite. Eu não consigo nem conectar no Alessandro, velho. Acabou de abrir o servidor. Já volto, eu vou pegar um chazinho. Vou pegar um chazinho. Já assistiu o chazinho, Alessandro? Mandou o filme do herói? Tá no servidor ou nem? Se você abrir direito, você trouxe. Não parece nem pra você juntar aqui. Vamos ver o chazinho. Isso aí de novo velho. Tchau.